Pessoal, bom dia pessoal do canal, bom dia a todos que segue a gente nas redes sociais aí ó Então, hoje é 5 de novembro de 2022 Falei que eu ia fazer um vídeo agora Pra uma cliente que tinha me pedido se pêssego produz em Rondônia Visto que ela viu o vídeo que eu postei aí da maçã produzindo Olha aí ó, aí o pêssego Isso aqui é na minha casa, tá? Vou deixar bem visível aqui Esse é o primeiro pêssego Soltou outras flores, mas sofreu um ataque aqui de umas formigas que estou eliminando elas Inclusive agora eu vi elas aqui que elas tinham cortado folhas Mas olha aí pra você ver, é o pêssego Então assim, pra produzir tem algumas técnicas, não produz de qualquer jeito Entendeu? Assim como a maçã, né? Também produz Então, tirando só a dúvida de vocês, mais uma vez ó, o pé de pêssego Dois pezinhos de pêssego eu coloquei pra maçã, pêssego, tem que... Algumas frutíferas, elas precisam de ter duas pra ver a polonização cruzada Mais uma vez eu vou fazer o vídeo aqui, mostrar aliás o pêssego aí ó Tá vendo? A frutinha Acho que tá bem visível, né? Então é isso aí pessoal, então produz sim, tá? É... na mesma lavoura, aonde o meu cliente postou a foto da maçã produzindo lá, produziu pêssego também Então é cuidar, souber fazer a técnica, a gente vai orientando Quem compra comigo sempre tem essa vantagem, né? A gente procura trazer essas informações Igual tá aqui ó Ó, olha o tamanho do pezinho de laranja, na lata ó Olha ó, cheio de laranjinha Então segue aí o canal ó Pra você ver ó Tem o que é o pezão de maçã meu aqui ó E só não produziu ainda porque tá na lata Se ele tivesse no chão eu já tinha produzido Mas eu vou plantar ele daqui uns dias Um abraço